Fui aprovado no concurso do Banco do Brasil, mas agora, quando que eu serei chamado, quando realmente eu irei começar a trabalhar no Banco do Brasil? Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou responder essa indagação. Pessoal, indo direto ao assunto, sem enrolação nenhuma, de acordo com o diretor de cultura do Banco do Brasil, o Tiago Borsari, ele disse o seguinte, ele disse, olha, as primeiras convocações desse concurso do BB de 2023 vão acontecer no segundo semestre deste ano de 2023. Então pessoal, o resultado final desse concurso do BB vai sair no dia 14 de julho e ainda no mês de julho, de acordo com o diretor de cultura, acontecerá as primeiras convocações dos primeiros candidatos. E ainda, de acordo com o diretor de cultura do BB, ele disse o seguinte, ele disse, olha, todos os anos mais ou menos 2 mil servidores são afastados do Banco do Brasil porque eles são aposentados. E aí, à medida que esses servidores forem se aposentando, forem saindo, aí a gente vai gradativamente convocando, chamando aquelas pessoas que foram aprovadas no concurso do Banco do Brasil. Então essa foi a resposta aí do diretor de cultura do Banco do Brasil, o Tiago Borsari, tá bom? Então eu espero que eu tenha respondido essa pergunta. Se você gostou, deixa o seu joinha para estar me ajudando e inscreva-se aqui para você receber os nossos próximos vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho